Quem é isso DJ? Que ousadia é essa? Primeiro tu pega uma, depois tu pega colega Primeiro tu pega uma, depois tu pega colega Ele roça, ele roça, ele roça, ele roça, ele esfrega Ele roça, ele roça, ele esfrega Ele roça, ele roça, ele roça, ele esfrega Que ousadia é essa? Primeiro tu pega uma, depois tu pega colega Primeiro tu pega uma, depois tu pega a coleta Quem é isso DJ? Que ousadia é essa? Primeiro tu pega uma, depois tu pega a coleta Ele roça, ele roça, ele roça, ele roça Ele esfrega, ele roça, ele esfrega, ele roça Ele roça, ele roça Que ousadia é essa? Primeiro tu pega uma, depois tu pega a coleta Primeiro tu pega uma, depois tu pega a coleta Cacu ca 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 Tchau, 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 tchau